O que está sendo estabelecido é que o PMDB quer ser, digamos assim, a mesa de chapa em 2018. Presidente, qual a sua relação das buscas e apreensões que aconteceram com senadores e deputados? Eu não quero entrar nesse assunto, porque é um assunto extremamente delicado. Eu acho que nós temos que aguardar os acontecimentos. Evidentemente, nós temos que buscar no país uma certa tranquilidade institucional, porque essas coisas todas estão, digamos assim, abalando um pouco a natural tranquilidade que sempre permiu a atividade do povo brasileiro. Acho que nós temos que ter tranquilidade, temos que buscar isso. Não temos que nos impressionar com esses atos e levar adiante a ideia de uma grande pacificação nacional. Mas o senhor concorda com o ex-presidente Lula, que disse que as coisas vão ficar piores? A operação Lava Jato está se estabilizando? Não é a operação Lava Jato. Eu sinto que há um problema de certa discordância, que não é útil para o país, nem é muito fruto, digamos assim, do espírito brasileiro. Nós precisamos buscar uma concórdia de todos os brasileiros. Como hoje, aliás, aqui na fundação, ao lado de Moreira Franco, estavam vários partidos políticos revelando esse interesse por uma concórdia nacional. O senhor concorda com a avaliação do ex-presidente Lula, vice-presidente? Agora eu vou dar uma pergunta aqui para o Moreira Franco. Muito obrigado.